Infelizmente, chegamos a um ano de pandemia, onde o poder público se demonstrou totalmente incapaz de dar soluções para o momento que nós estamos vivendo. O Movimento Sindical Bancário se colocou, desde o início, contrário à abertura das agências. Fomos à Justiça, pedimos o fechamento de agências, a aplicação de protocolos rígidos, tivemos abertura, fechamento, vários decretos municipais, onde privilegiou-se o capital e não a vida das pessoas. E chegamos a um momento, um ano posterior, onde com mais de 270 mil mortos e o colapso total da saúde pública. Estamos num momento que eu não tenho mais grupo de risco. Hoje eu tenho uma sociedade totalmente em risco. Em nosso caso, no Paraná, nós temos diariamente mais de 1.200 pessoas esperando para um leito de UTI para se tratar de Covid. Ainda há, por parte do sistema financeiro, uma relutância de seguir as regras, os protocolos estabelecidos pela saúde pública. Temos alguns casos, como na Caixa Econômica, onde há uma forçação de barra para que se coloque todo mundo dentro da agência. Isso é inadmissível. Sindicatos, se fosse hoje, para ser sincero, nós teríamos que fechar todas as agências. Em detrimento à vida, o sistema financeiro não irá fechar. Não fechou em nenhum país do mundo e, infelizmente, no Brasil também não irá fechar. Então, os sindicatos bancários têm posição firme, têm levado isso junto à FENABAN, têm protocolado junto às superintendências de todos os bancos aqui em Curitiba para que parem de levar os trabalhadores bancários à exaustão. Este é um momento que a categoria tem que se unir, exigir dos seus gestores o cumprimento dos protocolos. A própria prefeitura, o próprio poder público, têm aberto canais de denúncias. O próprio sindicato também tem um canal de denúncia, onde iremos verificar e iremos atuar ponto a ponto. Estamos agora também exigindo não só o fim das metas, que é o pior neste momento, mas também vacinação para toda a sociedade brasileira. Este momento não é simplesmente um problema do sistema financeiro, um problema de toda a população brasileira. Então, os sindicatos bancários exigem e vão lutar por vacina para todos já.